Você me humilhou, falou pra todo mundo que eu não tinha nada, nada Que não se casaria com alguém que só corria vaquejada, vaquejada E aquele vaqueiro que morava na cabana, hoje virou dono de mansão E aquele playboy que me chamava de empregado, agora só me chama de patrão Ô moça da cidade, respeite o meu torrão, saiba que fiquei rico derrubando o boi no chão Ô moça da cidade que só pensei em dinheiro, não serve pra ser mulher de vaqueiro Ô moça da cidade, respeite o meu torrão, saiba que fiquei rico derrubando o boi no chão Ô moça da cidade que só pensei em dinheiro, não serve pra ser mulher de vaqueiro Você me humilhou, falou pra todo mundo que eu não tinha nada, nada Que não se casaria com alguém que só corria vaquejada, vaquejada E aquele vaqueiro que morava na cabana, hoje virou dono de mansão E aquele playboy que me chamava de empregado, agora só me chama de patrão Ô moça da cidade, respeite o meu torrão, saiba que fiquei rico derrubando o boi no chão Ô moça da cidade que só pensei em dinheiro, não serve pra ser mulher de vaqueiro Ô moça da cidade, respeite o meu torrão, saiba que fiquei rico derrubando o boi no chão Ô moça da cidade que só pensei em dinheiro, não serve pra ser mulher de vaqueiro Ô moça da cidade que só pensei em dinheiro, não serve pra ser mulher de vaqueiro